Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal Google Playz aí na área galerinha E hoje galerinha, nós estamos aqui com o jogo Anime Fighters galera Isso mesmo, Anime Fighters E hoje galerinha, eu vou tá mostrando aqui muitas e muitas novidades da atualização aí Que chegou aí galerinha, eu vou tá mostrando tudo pra vocês, beleza? Então vamos começar aqui galerinha Olha só, pra começar teve novas quests aí ó, apareceu novas quests E simplesmente o que é que você vai fazer galerinha? E você vem aqui ó, todas as fases aí vai ter agora galerinha, vai ter aí uma quest Então é basicamente o mesmo esquema Você vai chegar aqui do portal aqui E logo de cara aqui você vai encontrar aqui um NPCzinho né? Aí você chega aqui e já conversa aqui ó Aí você tem que fazer ó, como vocês podem ver, 5 missãozinhas aqui ó Como vocês podem ver eu já fiz as 5 Aí você vai aqui, confirma, aí começa a fazer Aí simplesmente o que você vai fazer aqui? Você sai matando aqui, esses monstros aqui ó Aí volta aqui, receba a missão, aí pega outra Aí tem que fazer 5 missãozinhas galerinha É muito rápido e muito top galerinha Aí você terminando, o que é que você vai ganhar galerinha? Olha só, você vem aqui ó só galerinha Novos aqui ó só, novos itens aqui galerinha Olha só, esse aqui galerinha vai dar mais 10% de yen galerinha Ou seja, todo yen que você ganhar agora vai vir 10% a mais Olha só que top galerinha Então, quanto mais quests você for fazendo aí Mais itens vocês vão pegando aí E mais coisas Olha só, essa aqui já é da última, da nova ilha hein galerinha Olha só, como vocês podem ver aqui um aqui mero Parece, parece, é meio parecido né? Então galerinha Aí, e outra galerinha Olha só, novos aqui ó, montagens galerinha Isso mesmo ó, novas montagens Tipo o cara aí andar montado ó Aí você pode usar aqui ó Aí dá aqui 24 aqui, eu não sei direito Não sei direito galerinha, mas Dá mais 24 aí Quem souber aí, deixa nos comentários galerinha Que eu comecei a jogar esse jogo ontem galerinha Então eu tomei no bom ainda Mas, tô trazendo aí um pouco da atualização pra vocês, beleza? E vamos continuar aqui galerinha, olha só E também galerinha, deixa eu botar logo aqui pra vocês Um novo código aqui galerinha que teve, olha só O nome do código é Quimera, olha só Island galera Isso mesmo, Quimera Island Você pode confirmar, eu já usei galerinha E como vocês podem ver, deu esse booster aqui ó Esse trevo aqui Eu devo ser booster de sorte aí Então eu recomendo que vocês usem aí Quando vocês forem farmar aí Para tá aí pegando muitas e muitas coisas aí Muito top Então galera, esse é o código que eu tenho pra vocês galerinha Beleza? E vamos aqui galerinha Vamos aqui ó Como vocês podem ver, eu tô indo no Mac né E como vocês podem ver galerinha Olha só Em Orange Line aqui Teve um novo Um novo Yonkou galerinha Isso mesmo, um novo Yonkou Basicamente eu acho Eu creio que seja um novo Yonkou aqui né Ou não galerinha Comentem aí bastante Tirem dúvidas Esclareçam muitas coisas Que eu também tô aprendendo E nós Todo mundo aprendendo junto É bem melhor né galera E do Yonkou aqui né galerinha E vamos aqui galera Vamos continuar aqui né Aí nós vamos aqui agora Pra Secretos de Vilagem Eu vou tá mostrando algumas coisas aqui pra vocês Olha só Como vocês podem ver galerinha Olha só Em toda fase vai ter aqui Uma quest pra vocês fazerem Tá vendo? Eu já fiz a primeira Aí eu chegar aqui e faço a segunda Aí eu clico aqui ó Aí ó Olha só Tem que fazer cinco ó Tem que fazer cinco ó Cinco questinho aqui Rapidinho aqui Cinco missãozinha Como vocês podem ver Aí eu confirmo aqui ó Aí eu começo Como vocês podem ver Eu tenho que matar Trinta Otaninja 1 Você lê o nome aqui ó Olha só Não Esse aqui já não é Tá vendo esse 1 Deixa eu ver Olha só Esse aqui já é Otaninja 2 Não é também galera Tem que ser 1 Vocês olha só Otaninja 1 Tem que ser exatamente Como tá aqui Aí você vem aqui Olha só Aqui ó Não Aqui ó Otaninja 1 Tá vendo galerinha Aí eu mato ele ó Olha só Aí já tá vendo aqui ó Já tem um aqui No caso eu tenho que matar 30 Pra me fazer a primeira missão aí Aí fazendo a cinco Eu no caso aqui Eu vou desbloquear aqui ó Nova montagem galerinha E novo item aqui galerinha Olha só que da hora Novos bad aqui galerinha ó Aí eu vou desbloquear essa no caso Quando eu terminar assim aqui É muito top galera Vai lhe dar muita força aí Você vai poder ficar muito forte aí agora Fazendo essas quests aí E não é muito difícil galerinha Não é muito difícil Dá pra fazer Tranquilo galerinha E falando galerinha agora Sobre o novo mapa aí Que apareceu A Que better is land lá E como eu posso lhe dizer Eu não Vocês vão me desculpar galerinha Mas eu não vou poder Eu tá mostrando pra vocês Porque eu comecei a jogar Esse jogo ontem galerinha O que que aconteceu Eu farmei galerinha Mas não consegui chegar Até a última fase Faltou uma Até o último mundo aí Mas vocês vão me desculpar Mas eu vou comentar um pouco aqui Sobre a A nova área né Como o nome diz É quimera island Galerinha Então É uma ilha de quimera né Lá do anime Hunter x Hunter Pra quem já assistiu aí Vai entender É Quando os Os caras lá Foram lutar Contra as quimeras lá Então vai ser basicamente Aquelas quimeras Que eles derrotaram O O Yomp O rei O rei das quimeras Vai ter tudo lá E os novos personagens Galerinha Isso mesmo Os novos personagens Vão ser O que O O Kaito aí né Os personagens lá mesmo Do anime Entendeu Nossa Vai ser muito top Galerinha Muito muito top mesmo Os personagens de Hunter x Hunter Galerinha É muito da hora Por isso galerinha Essa atualização Ficou muito top Trouxe muitas Muitas coisas Galerinha E eu peço galerinha Que vocês deixem o like Galerinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Aí galerinha E comentem bastante aí Se vocês gostaram Desse vídeo Ou se vocês não gostaram Se vocês gostaram Galerinha Eu peço que vocês deixem o like E se inscrevam no canal E comentem bastante Podem comentar Vamos dar mais uma Andada aqui no mapa Galerinha Pra ver se tem mais Alguma coisa nova né Olha só Como vocês podem ver Eu parei aqui Só faltava Um aqui Pra chegar na última Aí aqui Já é o novo mapa né Esse mapa galerinha Deve ser muito top Eu quero muito Chegar lá galerinha Se comentem bastante galerinha Se vocês querem Que eu chegue lá E grave um vídeo Chegando lá Pra vocês aí Que eu vou tá gravando Isso é muito top Deve ser muito top galerinha Eu sou muito fã De anime galerinha E eu Eu gosto muito de anime Eu queria tá mostrando Tudo pra vocês galerinha Vocês me desculpem aí Olha só Como vocês podem ver Eu estou aqui Na ilha de Kimetsu No Yaba aqui já ó Mas aí Olha só Eu não consegui Passar para a última ilha aí Agora galerinha Eu vou ter que farmar muito Vou farmar muito Pra tá mostrando Olha só Olha que top aqui O cara aqui Isso aqui galerinha Pra quem assistiu o anime aí Foi o treinador lá do Do personagem lá De onde que eu esqueci o nome Mas olha só Vamos ver a missão aqui Como é que é Vamos dar uma olhada Olha só Demon 1 Vamos lá Vamos ver aqui Olha galera Eu tenho que matar 30 demon né Olha só Esses aqui dão trabalho Galerinha Tem muita muita vida Como vocês podem ver Eles tem muita muita vida E a missão consiste nisso Olha só Eu tenho que matar 30 demon Desse aqui Mas aí Não dá muito trabalho Galerinha Não dá pro cara aí Vim fazendo aos pouquinhos aí Você começa a dar a primeira Vai pra segunda Vai pra terceira Aí você Ao redor do tempo aí Que você for fazendo O que é que vai acontecendo Você vai desbloqueando aqui E vai pegando novos Novos update aqui Galerinha E vai ficando muito mais top Muito mais forte mesmo Galerinha Por isso galerinha Eu agradeço Galerinha Vocês ter assistido o vídeo Até aqui Peço que deixem o like Se inscrevam no canal Valeu galera E até a próxima E fui Tchau